Essa é minha nova frutífera, é pouco conhecida ainda no Brasil. Ela chama Vampi. Eu vou colocar as variações que ela é conhecida, o nome dela. Tem vários jeitos que se escreve ela. Ela é originada da China e Vietnã. Ela é cultivada na China e no Haiti. Na China eles usam ela como conserva. Ou pode comer in natura também. Ela tem uma leve acidez. O fruto é suculento, a polpa mole. Cada fruto só tem uma semente. E o fruto é doce e no finalzinho ele tem uma acidez. Ela pode ser propagada por semente ou por estaquia. Ela leva de dois a três anos para começar a frutificar. Então eu espero que ela frutifique até o ano que vem. Ou no outro. Até 2020. É uma frutífera de pleno sol. Pode ficar no sol direto. Vou colocar umas fotos dos frutos. E vou ver se eu acho alguma da flor dela. Falou que é usado no paisagismo por causa da flor. Então vou ver se eu acho algumas fotos para eu colocar. E aí Tchau. Obrigado.